Só você Só você Da motivo a minha vida Se me abandona, que será de mim? Se me deixar, estou perdida Não te conhecia E já te queria Hoje que sou tua Te quero mais cada dia Não te conhecia E já te queria Hoje que sou tua Te quero mais cada dia Só você Não te conhecia E já te queria E já te queria Só você Hoje que sou tua Te quero mais cada dia Não te conhecia E já te queria E já te queria Só você Hoje que sou tua Te quero mais cada dia E já te queria E já te queria E já te queria E já te quero mais cada dia